E aí rapaziada, meu nome é Zezio Pinto, mas pode me chamar de Zezão E rapaziada, hoje eu tô aqui no meio da floresta Porque me mandaram aqui nos cafundel do juda, meu parceiro Pra poder me livrar das pichação, olha só Aqui ó, tá tudo pichado aqui ó, tá vendo, tá vendo Me mandaram aqui, porque tem uns clacudinho Que tão vindo aqui pra pichar o negócio todo Me mandaram vir aqui pra tirar foto dos pichação Pra poder limpar essa porra aqui Então rapaziada, tô aqui no meio dos cafundel do juda Esse negócio aqui cheio de eletricidade Pra tomar um choque nessa porra aqui, é brincadeira Mas tô aqui rapaziada, porque vocês tão ligados Que eu não peido pra ninguém Eu não peido pra ninguém, eu tô aqui pro caô mesmo Então se tamo na floresta É pra simul... não, não é pra simulhar, não tem sentido isso E estamos na floresta aqui porque a gente não tem medo, meu parceiro A gente não tem medo, porque a gente sabe Que pode vir qualquer coisa que for Pode vir o diabo, pode vir cracudo Pode vir qualquer coisa aí, meu parceiro Porque a gente não vai peidar, meu parceiro A gente aproveita e entra aqui na caverninha Já tem uma caverninha aqui e a gente já entra Tá Tá Não dá pra entrar Oi caralho, buceta, que susto, filha da puta Mais uma pichação aqui rapaziada Aqui ó, os cracudos, eles tem essas manias de ficar pichando E pichar nome aleatório Embers Gabs Que porra é a... não é emberóis Mas então, tô aqui retratando esses problemas aqui Pra tirar foto das pichações desses vagabundos Pra mostrar que o governo tem que fazer alguma coisa Com essas porra desses cracudos Que tão invadindo aqui Filha da puta Vai assustar a mãe, porra Nem pra me dar um docinho Aqui tem uma montanha aqui, meu parceiro Que como você já sabe O pai sabe fazer um parkour Então a gente só pega aqui ó Vai pulando aqui Sem medo, sem medo Porque se eu cair Não vai acontecer nada de... Calma aí, calma aí Pelo amor de Deus Se eu cair não vai acontecer nada Porque o pai de vocês Tu já tá ligado que o pai que manja porra de fazer parkour E aqui tem um negócio pra gente olhar pro céu ó Ó, ó aqui que dá pra ver Caralho, tamo em Hollywood, meu parceiro É os parques Que dali é a logo dos Hollywood Isso aqui é o lugar onde que rapaziada entra pra fumar maconha Alguém tem que fazer alguma coisa Se não fizer alguma coisa eu vou vir aqui com... Com três oitão E vou estourar a cabeça de todo mundo, meu parceiro Comigo não tem essa de probleminha não Não tem não Não tem não Fala pra vocês Tô perdido? Não sei pra onde que eu tô indo mais nada Vamos seguir as linhas, ó Tem uma linha amarela Vou seguir a linha amarela Porque pelo menos na linha amarela A gente já sabe como que é, pô Aí filha da puta Vai assustar o cu da tua mãe também Eu fico peixando aqueles bagulho feio Mas quando eu peixo um negocinho assim, maneirinho Não, isso aqui não é tão maneiro não Isso aqui é meio... Meio psicopático Então acho que isso aqui não... Isso aqui na real não Isso aqui... Isso aqui é feio Isso aqui é feio Porra, não dá pra abrir nenhuma porta dessa porra Puta que pariu Tô andando pra caceta e não tem nada Oh, os bichinhos bonitinhos Criançados se amarrem esses bonequinhos aqui, né? Tudo feliz aqui, ó Ah, o menino soltando bolha Outro aqui super enorme Esse aqui é o trabalhador policial Esse aqui é o... É o cientista maluca Esse aqui é o... Exatamente Esse aqui é o Monster E esse aqui é o Piruleibe E esse aqui é o Aquático Porra, não acaba não, porra Vai pro caralho, vai Olha o guitarrista maluca aqui Que mata criança Esse bagulho aqui é perigoso, rapaziada A gente acha que esses bonequinhos são felizes Mas na verdade eu não sou não, pô Esse bagulho aí de boneca aí Eu já aprendi na minha vida Com todos os meus anos de trabalho pela rua Eu já sei que esses moleque aí são os diabos, pô Esses moleque mais inofensivos São mais filhas da puta Aqui, ó Keep distância Falei? Eu falei que tem que manter a distância desse vagabundo Olha ele já me olhando ali Todo filha da puta Já vou avisando, meu parceiro Se for tu que estiver pichando esse negócio aqui, ó Eu vou te... Eita, já te macetaram já, né? Já te macetaram já, né? A sobrinha não tá vendo de tu não Só se tu tiver a sobrinha pelo cu Vou botar a mãozinha aqui Botar a mãozinha aqui Bota a mãozinha aqui Bota a mãozinha aqui Coisa linda, coisa... Ah, o filho da puta sumiu Ah, coisa linda, coisa linda Tem uns docinhos aí pra nós não? Tem uns docinhos? Começou a festa, começou a festa, meu parceiro Coisa linda, coisa linda, ó Começou a festa, pode dançar, pode dançar, pode dançar, pode dançar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou avisando Bota a mãozinha aqui, vai Bota a mãozinha Ah, não bota a mãozinha, meu parceiro O que eu tenho que fazer? Ainda bem que tem esses negócio aqui Porque eu já tá perdido Na real eu já tô perdido Mas, né? Vou fingir que eu tô achando Tô sabendo pra onde eu tô indo Ah, eu acho que aqui tá aberto Aqui tá aberto É só abrir esse negócio aqui, ó Vem, bota a mãozinha aqui Bota a mãozinha pra nós aqui Ah, coisa linda Calma aí, calma aí Que eu tenho que tomar cuidado, meu parceiro Porque aqui é um lugar perigoso Aqui com certeza Pode ter uns filha da puta dormindo aqui, meu parceiro Então tem que tomar cuidado Sempre que tu entra em lugares perigosos Deixa eu botar a mãozinha aqui Deixa eu botar a mãozinha aqui Opa, computarãozinho Que isso Vou ligar um videogame Tá de sacanagem Aqui tem a Steam Tem uns joguinhos aqui Mas a qualidade dessa porra aqui tá horrível Tá de sacanagem Vou abrir essa porra aqui COD COD Não gosto de COD Não gosto de COD Prefiro o Free Fire Ah, aqui tem que botar o código É, exatamente isso COD 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 PORRA NÃO DÁ É quatro letras É cinco letras, quer dizer Oxe, o que que é isso? Ah, nem fudendo Aqui tem os códigos, porra Ah, aqui as pixações que eu já fiz, ó Amber, vou testar Amber Amber Não é Amber Então é Amber Não, isso aqui eu não sei escrever não Amberos 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 Não, é chicoleta, porra Porra Spark Ah, caralho, tá de sacanagem O pai é um gênio, porra Puta que pariu, ó Que que é isso aqui? Ai, meu parceiro Tô com pistolão Ah, entendi, porra Se os craculo vier pra cima de mim Eu vou meter bala Se arrumar Opa Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi Que porra é essa? Que porra é essa? Não subia pra mim não Não subia pra mim não Que senão Cadê o tiro? Cadê o tiro? Ih Acabou a bala Ô, caralho Calma aí Pô, gastei a bala, mané Gastei a bala, mané Não tinha que ter feito isso Não tinha que ter feito isso, pô Sou burro pra caralho Peguei a arma e dei um tirão, porra Deixa eu pegar outra aqui Peguei outra? Peguei outra, já Eu acho que eu peguei, né? Peguei, peguei Não vou nem testar Porque vai que ia acabar a bala Testei, porra Testei Tinha que testar, não Era maior do que eu Tinha que testar, porra Deixa eu pegar outra aqui Se eu tivesse sem bala e viesse o diabo pra cima de mim E eu não tivesse munição Eu ia ficar puto, porra A gente tem que A gente tem que prestar atenção nos problemas Antes dos problemas acontecerem, porra Porque a qualquer momento o perigo é eminente, meu parceiro Quando você tá andando assim numa floresta As quatro horas da manhã, meu parceiro Você tem que entender que a vida é um morango não, porra A vida não é a porra de um morango Então se vier o maluco pra cima de mim, tu mete bala mesmo Não tô falando pra tu sair metendo bala nos outros na rua, né? Porque isso aí eu acho que você vai ser preso Porra, essas linhas aqui também não me ajudam pra porra nenhuma, porra Estão me levando pra um lado Eu vou pro outro Aí tem no outro Não tem porra nenhuma Eu vou pro outro lado Não tem também caceta nenhuma, porra Aí não tem como, porra Não tem como Essa certa aqui não tá me ajudando pra nada Ah, aqui tem... Ah, entendi, porra Então toma Entendi, caralho Tá de sacanagem Era só pra dar um tirote no negócio Peguei um negocinho, um reloginho Porra, isso aqui Olha isso aqui Sério Que que é isso aqui? Peguei isso aqui Peguei um WhatsApp? Peguei um WhatsApp? Peguei um WhatsApp? Ih, peguei um WhatsApp, porra Peguei um WhatsApp Peguei um WhatsApp Tô com o WhatsApp aqui no meu relógio Apple Watch Aí, tá vendo? Esse aqui, ó Esse aqui é um vagabundo que fica andando pela rua aqui, ó Os moradores aqui já começaram a falar pra mim, porra Já falaram que tem um boneco de vagabundo Que fica fazendo merda aqui na rua, porra Eu já entendo que esses molequinhos aí Que são bonitinhos pra todo mundo Não são bonitinhos, porra Eles são filha da puta Eles fazem maldade Sai pra alguma coisa Sai pra alguma coisa Sai pra alguma coisa Isso aqui tem um walkie talk Esse aqui tem um mocked database Esse aqui tem um elevador remote control E esse aqui tem um hack Eu vi pra que isso aqui pode funcionar Será que isso aqui hackeia alguma coisa? Será que hackeia essa porta aqui? É isso, pô Tá de sacanagem? É óbvio É óbvio, pô Se eu tô com um life hack na minha mão, meu parceiro Ah, mas deixa eu puxar aqui, ó É um elevador remote não? Não é não É, hack, hack Ih, ó, 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 ó Tá de sacanagem, porra É o famoso hackerman, meu parceiro Já pode acreditar que o pai aqui, ó Deixa eu hackear essa porra aqui também, ó Essa aqui não dá Essa aqui já não dá Tá, mas aí eu abri essa porra aqui pra quê? Abre essa porra aqui pra nada, né? Eu abro o negócio, hackei a porra do negócio Gasto meu tempo no trabalho Pra porra nenhuma Lugar de fodido Esse aqui tá meio transparente Esse aqui é pra dar tiro nisso Ah, tá de sacanagem, porra Era pra dar tiro nesse negócio aqui Duas horas procurando pra gente Eu tinha que ir, porra Tá de sacanagem? Ok, conseguimos aqui achar um negócio Meio do Oh, my fucking god Que que é isso aqui? Pistolinhas? Pistolinhas? Pistolinhas, raio laser e tatatá Tá de sacanagem, meu parceiro Deixa eu abrir essa buceta aqui Cadê? Abre, porra Ai, caralho, filha da puta Vai assustar a puta tua mãe, porra Tá despreparado? Beleza Deixa eu abrir essa porra Ah, essa aqui é saída Pra ele subir a Pra ele subir a Puta, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Que esse maluco aí tá doidinho Pra ficar comendo meu cu Tá de sacanagem Ih, que porra é essa? Onde é que eu tô? A saída era essa aqui? Ixi, tô num lugar diferente, ó Warning Don't touch Pode ficar tranquilo Que eu não vou de onde tá Keep distance Porra, filha da porra Tô sentindo que isso aqui é o É a passagem pra um boss Porra, tá de sacanagem? Make sure Isso aqui eu já não entendi não E o que? Oh, caralho Ai, ai Ai, que que tá acontecendo? Ai, que que é isso? Que que é isso? Porque tem a porra de um Calma aí, calma aí Que porra? Por que tem a porra de um código Mostra atrás de mim? Porra, esqueci o nome disso aí Qual o nome disso aqui mesmo? Isso aqui é um É aquele bagulho de porra Pra gente botar no celular E a gente vai ver um negocinho aí Que vai Ai, caralho Ai, caralho Pra onde que eu tô indo? Pra onde que eu tô indo? Meu parceiro, tá de sacanagem Pra onde que eu tô indo? Meu parceiro, o negócio é o seguinte Eu não sei pra onde que eu tô indo Tem os dedinhos me apontando Por um lugar diferente Eu sinto que vai dar merda em algum momento Mas eu vou continuar Filho, na puta Ó a coisa Ai, o cu me engoliu Ai, o cu me engoliu Agora tudo sob controle Quero ver esse vagabundo Vem pra cima de mim Que ele vai tomar um choque na hora Vem, vem que ele vai tomar um choque Pode vir, pode vir Pode vir, cu do diabo Ó, aqui tem um discord Eu vou pra pistola Pistola, pistola Pistola é melhor Pra que eu vou que ir no discord? Pô, eu não quero conversar com meus amigos Pô, vamos pra pistola Pistola, mas uma pistola aqui Ai, que tem outra pistola aqui Enquanto isso tem um código Mostra atrás de mim Eu esqueci qual o nome do teu Teu nome Que eu não sei Foda-se, também não quero saber não Pra que eu vou querer saber Qual o nome daquela porra É só porra de uma digital E indo pra cima de mim Caralho Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Isso aqui é? Ai, ai Vem, filha da puta Toma aqui ó rapá Tá de sacanagem É o Super... Super Pix Matiu o Super Pix Toma Super Pix otário Isso aí é pra tu aprender A parar de ficar pixar na rua dos outros Rapá Manipou Cuidado Seis General Então 구